A nossa equipe foi até o condomínio, onde morava Carlos Alberto de Souza. Os vizinhos estão surpresos e abalados com o assassinato. Ele era uma pessoa assim, ele. A senhora com ele, né? Era. E agora ele foi executado dessa forma, foi morto dessa forma. Foi, exatamente, eu tava vendo aí o... A senhora já viu as imagens? Eu vi no jornal, aí logo a esposa dele veio pegar a roupa aí, né? Ela já esteve aqui agora pela manhã? Aí quando eu ouvi que ela vinha chorando, aí eu saí pra falar com ela. Assim, quem disse que não tem? O que ela falou? Aí ela, assim, não, só chorando mesmo, abalada. Amigos e familiares esperam pela liberação do corpo na residência da mãe dele. Ela tem 75 anos de idade e gravou entrevista pra falar do drama vivido por todos. Já que há um ano e dez meses eles perderam Cláudia Maria de Souza, de 48 anos de idade. Ela era irmã do taxista. Ela era portadora de CA e faleceu quando estava internada em um hospital em Teresina. Agora, a aposentada Maria Pereira passa por uma dor ainda maior. Minha filha é muito importante na vida da gente. Deus levou ela um dia pra mim, dia de ano. No ano passado? Foi um ano. Um ano. Agora, já foi dois anos nesse ano agora. E agora? Seu filho foi assassinado dessa forma? Eu fui assassinado trabalhando dia e noite, rapaz. Meu filho é uma pessoa de bem, foi matado por maravilhoso. A ex-sogra dele também deixa uma mensagem. E o que a gente espera é a justiça dos homens, a justiça de Deus, a justiça de todo mundo que vai fazer, pra isso não acontecer com outras pessoas. Porque a gente sofre demais, a mãe de família, os filhos, é demais pra gente aceitar uma coisa dessa. O filho mais velho, o Daniel, mesmo com muito medo, desabafa. Todo mundo triste, muito triste e revoltado. Porque a gente nunca imagina o que pode acontecer com o filho da gente. A gente fica muito revoltado. A gente pede justiça por isso. Mesmo que assaltasse ele, mas deixava ele vivo. Matasse. Que daria pra conquistar outras coisas? Exatamente, exatamente. Isso é muita crueldade, cara. Muita crueldade. A revolta aqui é grande, muito grande. Todo mundo é revoltado aqui. A esposa, mesmo com todo o sofrimento, resolveu falar sobre esse momento tão difícil. Eu sei que ele não vai ser o último, não foi o primeiro, nem vai ser o último. Adianta eu pedir justiça? Eu sei que não vai ter justiça. Deus me perdoe, mas se o menino pegar ele, eles vão matar. Só que nessas horas, esses criminosos, tudo, tem muita gente pra defender. Agora o meu marido não tinha ninguém pra defender. Ninguém. Todo dia ele ia me pegar seis horas. Pra levar a senhora pro trabalho. Pra me levar pro trabalho. Eu ia ligando pro celular dele, nada, nada. Quantos anos de casamento, senhor? Ia fazer dez anos. Dez anos de casamento.